Muito boa noite, Sr. Leandro. Como é que o senhor está? Tudo bem? Ouvindo isso, nada bem, né Neto? Nada bem, né? É algo pra gente refletir um pouquinho, né? E como? Neto, se há que haver alguma reforma, essa reforma deve se chamar reforma da máquina pública. Claro que sim. Tá? Reforma da Previdência não, Neto. E sim a reforma da máquina pública. A vergonha, Neto. Com o salário que o ministro ganha, ele que pague o almoço, a janta, o café da manhã, ele que pague o que ele quiser. Ele quer ter lagoas, tudo bem, tenha, mas pague do salário que ele ganha, que é um salário alto, Neto. Hoje, um trabalhador aí ganha em média R$ 1.500, ele tem que pagar o almoço dele? Por que que o ministro com quase R$ 40 mil salário não paga o seu almoço, o seu café da manhã, etc? Só pra complementar, Neto, a reportagem, vou trazer um estudo que o Marco Antônio Vila, que é da Jovem Pan, ele fez um estudo e constatou-se que, cada ministro do STF tem 222 funcionários. Neto, dá quase 2.500 funcionários, só no STF, gente. Então, como não tem dinheiro, Neto? Como não tem dinheiro? Então, que história é essa que você aposentado, se não for a favor da reforma, nós não teremos dinheiro para pagar a sua aposentadoria. E como tem dinheiro para pagar 2.500 funcionários, só o STF, Lagosta, Vinha, etc? Como que para isso vai ter dinheiro e para o aposentado não? Na verdade, o que eles querem é que nós, trabalhadores, paguemos essa conta, essa vergonha, esse luxo desnecessário, Neto. Desculpa, Neto. Você sabe que esses dias eu ouvi de um amigo, que eu falei assim para ele, ele viu, mas, puxa vida, por que que não cobra os bancos, né? E ele me falou assim, não cobra os bancos, se o banco pagar, o banco vai quebrar. Eu falei, gente, não estamos falando de uma quitanda. Exatamente. Não estão falando de uma quitandinha do mercadinho do senhor Manuel, que é pequenininho. Se ele pagar a conta que ele deve, fecha o mercado. O lucro dos bancos, meu amigo, só o lucro dos bancos, lucro, depois que o banco paga todos os funcionários, só o lucro dos bancos, e só o que o governo é obrigado a pagar para os bancos de diferença, de dividendos, já daria para cobrir o INSS daqui da Argentina junto. Exatamente. Por que emprestar para a Argentina? Olha, dá um levante na Argentina aí. Eu não sei porque isso não se discute, Leandro. Por que isso não se fala claramente? Quer dizer, o lucro que os bancos tiveram nesses anos, estou falando de lucro, quando você fala de lucro, não é um dinheiro que o Leandro tem o seu escritório, tem os seus funcionários, o lucro para ele, depois que ele paga todo mundo, depois que ele paga água, conta de luz, porque paga, né? Ele paga. Paga o INSS porque ele paga. Ele paga o INSS para os seus funcionários. Depois que ele paga tudo, ele vai falar, agora o lucro ficou aqui, isso aqui é o meu lucro. Agora os bancos tiveram um lucro enorme e deixaram de pagar o INSS a funcionários. Como é que a gente pode conviver com isso e deixar tudo quieto? E aí o povo está tão no véu, tão no véu da incerteza, porque para mim é um véu de incerteza, aos olhos, que tem coragem de achar, de pensar, que se o banco pagar só a dívida, o banco vai quebrar. Não quebra. Neto, fique você sem pagar um cartão de crédito, aquele mês. O juros, sabe melhor do que eu? Está em torno de 400%. É, vai lá em cima. Se tem alguém... O cheque especial da vida. O cheque especial da vida, que é uma ilusão, né? Você tem, sempre que você consulta o seu saldo, você tem mais um tanto lá que não é teu, que é o cheque especial. Mas vai usar esse cheque especial para você ver os juros que o banco impõe naquele cheque especial. Então, se alguma instituição tem dinheiro, os bancos agora, que história é essa que vai quebrar, Neto? Que história é essa? Eu posso quebrar. A Defel pode quebrar. Porque é um escritório que não tem uma proporção de um banco. Agora, um banco não, negativo. Imagina, o banco quebra? De jeito nenhum. Para e com isso. É uma falácia. E eu vejo que pena a população, muitos da população ainda têm esse véu. Véu, que pode chamar um véu de ignorância também, que acha que se o banco pagar só a dívida, vai quebrar. Vai ver o lucro dos bancos. Vai ver quanto que um banco ganhou em um ano. Não existe. Eu queria abrir um banco para chorar pitanga. Eu queria abrir um banco. Com certeza. Né? Com certeza. Mas nem um fabricante, o maior fabricante de água no mundo, do deserto, para vender água no deserto, ganha tanto que um banco ganha. Vamos responder sobre perguntas de aposentadoria. Você já está no escritório novo, né? Escritório novo. Está atendendo lá. Esse aqui precisa trocar então, viu? Precisa colocar um endereço aqui, Ana. Mas o erro não é da Ana e do Bruno, é mesmo, tá, Neto? Eu não passei ainda para o Bruno... O novo endereço. O novo endereço, embora vai mudar, gente. Continua na Avenida Independência. Só o número, né? Só o número, que é 724. E telefones também, nós acrescentamos mais dois além desse. Ah, que ótimo. Que ótimo. Então vai mudar pouca coisa aí, viu, Brunão? Fica tranquilo. Beleza, vamos colocar aqui. Vamos para as perguntas então. Maria com perguntas. Vai lá, Maria, diga. Vamos lá. Começar com a pergunta do Edson. Ele dá a boa noite e diz o seguinte. Tenho uma contribuição por ser funcionário público federal e outra por ter sociedade com meu irmão em um estabelecimento. Para o cálculo da aposentadoria, é a média das duas ou da maior, Leandro? Olha só, Neto. Você vê? Ó, lagosta, vinho. Você viu o que ele pergunta? Ele trabalha em dois empregos de formas concomitantes. Ele perguntou, vai somar, né, aqui, ó, para o cálculo da aposentadoria, é a média das duas ou a maior? Nem uma e nem a outra. Você está brincando. É. Mas se ele trabalha em dois lugares, está contribuindo com os dois, não seria certo? Seria certo, exatamente. Se eu tenho dois empregos e tenho dois salários, por exemplo, cada um eu ganho mil reais, deveria ser o meu salário de contribuição daquele mês, dois mil reais. Mas não é assim, Neto. É a maior, então, por exemplo, um eu ganho dois mil, o outro eu ganho três mil. É o três mil que entra? Também não. Veja só. Então, como que é, Edson? O INSS, ele vai pegar o vínculo de maior período. Então, aquele que você está mais tempo, vai entrar num cálculo primário, tá? Independentemente se é o de maior salário. É o de maior tempo. Então, suponhamos que em um dos vínculos o senhor tem cinco anos e o outro dois anos. O de cinco, o senhor ganha um salário mínimo. O de dois, ganha cinco mil. Vai entrar no cálculo primário o de salário mínimo, porque este é o período de maior tempo. Então, o salário mínimo entra no cálculo primário e o cinco mil, Neto, entra no cálculo secundário, Edson. Num valor pífio. Então, em resumo, o INSS não soma as contribuições. O período de maior vínculo entra no cálculo primário e o menor vínculo entra no cálculo secundário com peso quase que zero. A Defere Assessoria Previdenciária. Nós estamos aqui ao vivo com o escritório da Defere, representando aqui o proprietário, o Leandro. Eu quero destacar, você que assiste o programa Piracicaba agora, toda vez que você for na Defere, marcar o horário, é com o Leandro que você vai conversar. O Leandro estará lá para receber o senhor e a senhora. A Defere que fica aqui em Piracicaba, na Avenida Independência, 724. Olha os telefones da Defere para você marcar o horário, viu? 3377-02-70, 3377-02-80. Facinho, né? 3377-02-70, 3377-02-80. Facinho, né? Final 80, final 70, você liga para o Marquinhos no horário e o Leandro vai estar lá para receber o senhor e a senhora e vai conseguir dar entrada na sua papelada para você aposentar bem. Pois é, Maria? Diga lá. Pergunta da Bárbara agora também chegando aqui. Ela gostaria de tirar uma dúvida de um conhecido dela que foi mandado embora faltando apenas 10 meses para se aposentar. Ele tem hoje 64 anos. Ela quer saber se a empresa que o demitiu precisa recolher esses meses. Boa, boa, boa pergunta. O que ela perguntou, na verdade, Maria, é sobre a estabilidade do pré-aposentado. Ou seja, Leandro, eu estou há um ano para me aposentar, estou há 10 meses, há dois anos. A empresa pode rescindir o contrato comigo sem justa causa? Gente, não tem uma lei federal que responda a essa pergunta. Quem responderá a essa pergunta são os sindicatos. Porque cada sindicato, Maria, nas suas convenções trabalhistas, eles trataram o tema do pré-aposentado, daquele que está próximo para se aposentar. Ou seja, pode ser que sindicato A tenha estabilidade. Pode ser que sindicato B não tenha estabilidade. E pode ser que o sindicato A que tem estabilidade, ele exija um tempo mínimo de um ano para se aposentar. E pode ser que o sindicato C, Maria, que também tem estabilidade, ele pede dois anos para se aposentar. Ou seja, depende de cada sindicato. Então, Bárbara, a minha orientação é, liga no sindicato que é o responsável pela empresa e pergunta se na convenção trabalhista desse sindicato tem a estabilidade do pré-aposentado. Se tem, pergunta qual é o tempo que a pessoa tem que ter faltando para se aposentar, que a empresa não pode rescindir o contrato. Caso ele fale seis meses, um exemplo, já não dá porque para ele falta dez. Agora, se o sindicato falar um ano para se aposentar não pode mandar embora, como para ele faltavam dez meses, então foi ilegal essa demissão, cabe uma ação de reintegração. Agora, precisa antes, Bárbara, se informar no sindicato. Estamos ao vivo com o Leandro. Leandro, que é da Defere. Você pode conversar com o Leandro, marcando um horário, uma consulta com o Leandro. Para você marcar essa consulta, você pode ligar em um dos dois telefones em destaque para você. 3377-02-70, 3377-02-80. Você liga marcando horário e você será atendido, ok? Mais pergunta chegando com a Maria. Pois é, Maria, diga. Ó, o Simão é referente aí à questão da reforma, né, Leandro? Que está todo mundo bem apreensivo. Ele quer saber se o governo vai reduzir o valor da pensão por morte. Leandro, eu vou pedir um auxílio para você comentar comigo aqui. Veja só, o que o texto, Simão, muita atenção, Simão e demais telespectadores que me dão sempre a honra aí da audiência nas terças-feiras. O que o Bolsonaro tratou sobre a questão da pensão por morte? Eu acredito aí, Neto, que o Simão quer saber sobre acumulação, acumular aposentadoria com pensão. O Bolsonaro, ele disse que vai poder acumular. Porém, porém, o benefício de menor valor, a pessoa não vai receber 100%. Então, veja, Neto, a pessoa, ela aposentou e tem uma pensão. O de maior valor, ela vai receber na sua totalidade. O de menor valor, não receberá na sua totalidade. Ou seja, se esse benefício de menor valor for até um salário mínimo, ela vai receber 80%, Neto. Se for de um a dois salários mínimos, ela recebe 60%. Se for de dois a três, ela recebe 40%. E se for de três a quatro, ela recebe 20%. E se for acima de quatro salários mínimos, não recebe. Ou seja, vamos pegar aqui uma senhora que é aposentada e é viúva, e recebe 5 mil de aposentadoria e 5 mil de pensão por morte. Ela vai receber a aposentadoria dela, de 5 mil, porém, a pensão por morte, como é mais do que quatro salários, Neto, ela não receberá. Veja só que pecado. Então, Simão, tomara Deus que essa reforma não se concretize nos modos que o Bolsonaro apresentou, mas caso concretize, sim, a sua pensão vai ser prejudicada desde que o senhor hoje não tenha os dois benefícios, tá, gente? Porque todos aqueles que já possuem a aposentadoria e a pensão, a reforma não os atingirá. Esse é um ponto. Agora, aquele que hoje é pensionista e for se aposentar pós-reforma, aí sim a pensão será prejudicada. Agora, Leandro, eu só tenho a pensão, eu nunca vou me aposentar. A minha pensão vai ser prejudicada? Não. Ou outra pergunta. Leandro, eu sou aposentado e não sou casado, então eu não vou ter pensão. A minha aposentadoria vai ser prejudicada? Também não. Será prejudicada a pensão daqueles que pós-reforma queiram acumular os dois benefícios. Ou seja, eles não receberão os dois benefícios na sua totalidade. Receberão o maior e o menor vai receber conforme o que eu acabei de dizer aqui, conforme o valor que seja, o menor será uma porcentagem. Pergunta chegando agora pelo WhatsApp. Pois não, Maria, diga. É um áudio que o Rogério mandou, viu, Leandro? Vou pôr aqui, Bruno, o áudio dele. Vamos ouvir. Boa noite, Leandro. Aqui é o Rogério, de Rio das Pedras. Quando eu dei a entrada na minha aposentadoria, em setembro de 2017, eles negaram e eu tenho 42 anos hoje e aí no meio agora desse ano, agora, 2018, eu entrei em ação com duas testemunhas e assim mesmo eles negaram. Aí meu advogado entrou em ação. Foi como a causa, né, a justiça. Quanto período, assim, que pode levar, demora muito, o que pode acontecer? Perfeito. Entendi a pergunta. Rogério, boa noite, prazer falar com o senhor. Eu entendi perfeitamente a pergunta. Ou seja, o processo é judicial. Quanto tempo, Leandro, para sair uma sentença judicial? Antes, é importante dizer, Neto, que a ADFER é especializada no âmbito administrativo. Nós fazemos somente o âmbito administrativo. Ou seja, nós vamos requerer o seu benefício, a sua aposentadoria, diretamente no INSS. Mas para não deixar o senhor sem uma resposta, Rogério, infelizmente, Rogério, não tem como precisar uma data. Por quê? O Poder Judiciário, ele é bastante moroso. Não tem uma lei específica que determina um período máximo que o juiz tem que julgar o seu processo. Ou seja, o seu processo, Rogério, ele pode ser julgado amanhã, como pode ser julgado, infelizmente, daqui um, dois, três anos. Então, é uma pergunta que não tem uma resposta exata. O meu conselho é, conversa com o seu advogado, com o profissional que está cuidando, para que ele vá mantendo você informado e você vai ficando mais tranquilo. Mas uma resposta exata à sua pergunta, infelizmente, no Brasil, nós não temos. É muito moroso, né? Muito moroso. Demora muito, depende da quantidade, enfim, né? Por isso tem que fazer, faz o propósito antes, prepara toda a documentação antes para saber como chegar, né? Exato, exato. Porque desde 2017 está um pouco estranho esse trâmite, Neto. Porque ele foi entrar somente agora no Poder Judiciário, um processo de 2017. Então, de fato, tem que montar bem feito, gente, para que não caia nessa situação de ter que discutir na justiça e justiça é moroso. Então, tem que montar bem feito para ganhar diretamente no NSS, que é essa a nossa especialidade, gente. A Defere consegue o seu benefício diretamente na agência, sem o intermédio de um juiz. Mais perguntas chegando agora com a Maria, foi pelo telefone isso aí, né, Maria? Pois não, diga. A Maria, lá do bairro São Jorge, ela diz o seguinte, a vizinha era registrada, pagava o carnê de um salário mínimo, a Maria ganhava três salários mínimos, a aposentadoria foi o mesmo valor para as duas. Ela quer saber se isso está certo, Leandro. Então, a amiga que pagava um salário está ganhando o mesmo que ela que pagava três. Perfeito, eu entendi, Maria. Que cálculo é esse, né, Leandro? Eu entendi. A amiga ganha um, né? Pagava por um. Pagava por um e aposentou com um salário mínimo. Ela por três e aposentou com um. Está certo isso? Depende, Maria, depende. Por quê? Vamos lá, vamos lá. Muita atenção, Maria. E telespectadores, o único benefício, gente, que o INSS paga exatamente o mesmo valor que a pessoa recebe no trabalho é o salário maternidade. Este é o único benefício, ou seja, a gestante, quando ela dá a luz ao filho e fica aqueles quatro meses na casa cuidando do filho, ela vai receber nesses quatro meses exatamente o que ela recebia no seu trabalho. Os demais benefícios, gente, da Previdência Social, eles vão pagar a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 até hoje. Então, Maria, vamos supor aí que a sua amiga sempre pagou o salário mínimo. Aposentou com o mínimo. Está certo. Agora, vamos supor que a senhora, eu não sei o seu histórico contributivo de 94 até hoje. Vamos pegar um exemplo. A senhora, até 2016, pagou mínimo. E 2016 para cá, a senhora saltou para três salários mínimos. Vai se aposentar com o mínimo, porque esses dois anos não vai surtir efeito numa média aritmética de 94 para cá. Então, para eu te responder se de fato está certo ou não, eu preciso analisar a documentação. Porque pode ser que a senhora passou a pagar ou receber três salários de um tempo para cá. E lá do passado recebia menos. Aí está certo. Porém, eu preciso analisar para te responder de forma exata. Então, me dê a honra, Maria, de analisar a sua documentação e aí sim eu vou te responder se está certo ou não. Aproveitando para a Maria e outros telespectadores que queiram entrar em contato, então, e marcar uma consulta com o Leandro para preparar toda a sua documentação, você liga então nesses dois telefones. Um dos dois telefones está na tela para você, para você falar com a equipe e marcar um horário. O Leandro vai te conhecer pessoalmente, viu? Você vai ter o escritório. O telefone é o 3377-0270, 3377-0280. São os dois telefones recém-instalados para atender melhor ao público e aos clientes da Defere. Pois não, Maria, diga. Pergunta do Paulo, agora lá do bairro Vila Fátima. Ele pede para perguntar ao Leandro se eu levar o extrato do Sinis, dá para saber o valor da aposentadoria? Já tenho 35 anos de contribuição. Neto, o seu público é seleto. Um profissional que está começando no rome prevenciário pede para sair. Hoje foi afinado, hein? Pede para sair, viu, Maria? Quem não entende da matéria, Neto, é que nem o 02 lá do filme, do filme, do filme dele. Pede para sair. Ele pega aqui, tira a gravata e vai embora, porque seu público é um público que estuda, quer saber detalhes. E está certo, tá, gente? Está certo porque a aposentadoria vai com você para o resto da vida. Paulo, o KINIS, ele não é, ou seja, o KINIS por si só, ele não vai dar o valor da sua aposentadoria. O KINIS é apenas um dos instrumentos que o profissional usa para fazer o cálculo para chegar na sua aposentadoria. Tá, então o KINIS é um dos instrumentos. Com o KINIS em mãos, o que eu farei? Eu vou pegar do KINIS, por quê? No KINIS estão os seus salários de contribuição de 94 até hoje. Eu vou tirar os 80%, veja só que complexo o cálculo, né? Vou tirar os 80% maiores salários de contribuição do KINIS, vou descartar os 20% menores, os 80, Paulo, eu vou corrigir monetariamente, somar e dividir. E desse resultado aqui, se tiver um fator previdencial, ele vai incidir, se não tiver, recebe 100%. Me permita fazer uma parte aqui, Neto? O que me assusta, muitos escritórios de Prescaba, Neto, o cliente chega e fala assim, eu quero saber o valor que eu vou me aposentar. Muitos escritórios aqui falam assim, olha, você tem que me pagar 300 reais porque nós não sabemos fazer o cálculo. Eu vou passar para um contador que o contador vai fazer o cálculo. Veja que vergonha, Neto. É a mesma coisa você ir num cabeleireiro e o cabeleireiro cortar metade da sua cabeça aqui do cabelo e falar o restante eu não sei cortar. Vai lá no fulano que o fulano vai cortar o restante. Não tem lógica. Se você é um profissional do direito previdenciário, obrigatoriamente você tem que saber fazer o cálculo. Ah, Leandro, mas é difícil. Mas estuda. Faça um estágio então na Defere que eu vou ensinar e você vai abrir um escritório. Agora, não cometa esse pecado de mandar, de cobrar. Primeiro que eles cobram, Neto, 300 reais, o que a meu ver é um pecado. No meu escritório, se a pessoa chegou no tempo, já está incluso o cálculo que ele vai receber no valor da consulta que ele me pagou. Correto. Eu não cobro nada mais. Agora, além deles cobrarem 200 a 300 reais, Neto, eles passam para um contador, Neto. Contador não sabe direito previdenciário, com todo respeito. Contador sabe fazer a contabilidade de empresa. Cálculo de aposentadoria é para previdenciarista. Então, eles cometem dois pecados, Neto. Quer dizer, três. Primeiro, por não saber fazer o cálculo. Segundo, por cobrar. E terceiro, para enviar para um contador fazer o cálculo. Então, é uma vergonha, quem te vê aqui em Piracicaba. Então, Paulo, o Quinis, sim, com o Quinis em mãos, eu vou fazer o cálculo e vou te responder de forma exata o valor que o INSS tem que te pagar. O que eu falo que o INSS tem que te pagar? Porque, em regra, infelizmente, o INSS não paga o valor que é justo. Em regra, não paga. Mas, a Defere faz o valor justo e vamos buscar o valor justo, senhor. Estamos ao vivo aqui, o Leandro, toda terça-feira conosco, esclarecendo as suas dúvidas, participando aqui. Você trabalha com a gente, né? Ligando para nós. O Leandro trabalha junto com a gente aqui, fazer essa prestação de serviço. E você liga para nós, pelo telefone, tirando suas dúvidas terça-feira. Agora, você que assistiu o programa e, de repente, está para se aposentar e realmente quer preparar todos os seus documentos, tirar todas as suas dúvidas, você pode fazer uma consulta no escritório do Leandro. Então, está aí o telefone, fale com o Leandro, você vai marcar um horário para você ir até o escritório, com o horário marcado, vai ser recebido, você vai conhecer o Leandro, vai lhe preparar todos os seus documentos. Esse é o trabalho da Defere aqui em Piracicaba. Telefone 3377-0270, 3377-0280. Tá, você liga e será marcado no horário, agendado um horário com o senhor, com a senhora e vai fazer toda a sua documentação. Defere, é o escritório que está no programa Piracicaba agora e é o escritório que está fazendo a diferença na cidade de Piracicaba. Leandrão, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu agradeço sempre pelo primeiro, né? Estamos aí juntos. Gente, obrigado. Obrigado pelo carinho. Essa contribuição direta para toda a população da cidade de Piracicaba e região. Amém, né? Obrigado, obrigado. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.